O que é que você começa a tirar de sinalizações daquilo que você trouxe pro elenco, trouxe pros atletas e que eles conseguiram executar? E o que ainda ficou faltando na sua opinião? Novamente digo, o resultado é o que pouco importa. O jogo. Quais elementos do seu planejamento tiveram constantes nesse jogo? Primeiro, boa noite. Eu tava já com saudade de você, porque principalmente quando ganha o jogo, aí eu fico com mais saudade. Quando perde, eu não fico com tanta saudade. Eu acho que o resultado é importante e o triunfo é porque nós necessitávamos. O campeonato é muito curto, são só sete jogos e nós precisávamos. É lógico que a gente tem que fazer, relativizar a força de cada equipe e ter pés no chão, que é uma... Nós tínhamos a obrigação de fazer um bom placar e criar boas chances de gol. Eu acho que como parte tática durante grande parte do primeiro tempo executamos o que nós programamos. No segundo tempo começamos bem também. Com as trocas, o Diego não trabalhou, por exemplo, comigo lá, então sofre um pouco mais. O Sidney ainda jovem, enfim, nós... Daí bagunçou um pouquinho a parte tática, mas o jogo também já tava um jogo definido, né? Então, assim, nós temos que continuar trabalhando pra crescer em posicionamento de jogo e, assim, prazeroso. ver hoje quase 30 mil. Deu 30 mil, não? Deu 29 mil. E hoje atinge 60 mil sócios, atingiu, é isso? Então, assim, é legal ver o torcedor apoiando a gente, vir no estádio, acho que estavam ansiosos pra ver a estreia de alguns jogadores e a gente entregar um bom resultado. Eu acho que um bom futebol também, dentro do que era possível, dentro do que o adversário ofereceu de resistência, a gente foi bem. E agora se preparar, porque sábado é um jogo fora de casa, campo sintético, quatro da tarde, vamos lá fazer uma análise boa, quem tem condições, quem não corre risco de lesão e se preparar, porque é um jogo difícil, né? É um jogo que esse triunfo, ele nos deixa um pouco mais confortável ou uma derrota nos deixa numa situação delicada devido aos cinco primeiros, cinco dos seis primeiros pontos que nós deixamos pra trás nas duas rodadas que tivemos com uma equipe um pouco mais desentrosada. Boa noite, Rogério. Você terminou o Campeonato Brasileiro jogando com o Juba como jogador ala e você fez o jogo treino lá nessa mesma situação, iniciou pelo menos nessa mesma situação. Por que não, Luciano, Juba hoje começando a temporada de forma oficial? É, nós fizemos o primeiro jogo na Inglaterra, depois treinamos uma semana e eu já, no primeiro treino, pós isso, eu comecei a trabalhar um pouco com o Rezende pelo lado, logicamente que eu não quero que o Rezende desça lá na frente, não é muito a característica dele, mas eu tenho que pensar em bola aérea, altura, e o jogador que eu, o Rezende é um jogador que merece estar em campo. E eu tenho que encontrar uma posição pra aqueles que se destacam. E eu prefiro encontrar uma maneira de colocá-lo do que deixar de dar ritmo pra algum outro jogador que esteja estreando. Então, assim, pra mim ele não precisa fazer qualquer função. Aliás, deveriam renovar o contrato dele também, mais tempo, porque é um jogador que as pessoas às vezes não dão, mas ele é um cara que joga sempre em alto nível, sempre muito regular, né? E tem o jogo aéreo que tem um posicionamento bom e ajuda bastante. Então, eu tenho que me preocupar também com isso, eu tenho que me preocupar com um lado, proteger mais um lado pra poder atacar mais pelo outro, né? Eu não... Às vezes construo a três com ele, às vezes construo a três com o Caio baixando, e aí sobe ele um pouco, a gente vai trocando de posições, foi isso que nós treinamos depois desse jogo que nós tivemos, jogo oficial que nós tivemos lá. E vai ter jogo que ele vai jogar de volante, vai ter jogo que ele vai jogar de zagueiro, vai ter jogo que vai jogar pela esquerda, ele é um menino inteligente, vai se adaptar a cada função, a cada dia que precisar. O importante, eu acho que o mais importante é colocar ele em campo pra, né, mais minutos possíveis pra ele estar junto da gente. Rogério, boa noite. Parabéns pelo resultado. Deu pra ver em muitos momentos da partida, mesmo com o resultado com folga ali, você chamando jogadores pra fazer aquele ajuste de posicionamento, pra ajustar tudo normal, começo de temporada. Mas eu queria saber de você sobre essa linha tênue entre a necessidade do resultado e um momento que é de ajuste, que é início de temporada. Como equilibrar isso pra buscar o resultado nesse cenário? O que eu não posso é ter lesões, tá entendendo? Infelizmente, de ontem pra hoje nós tivemos duas baixas, né? O Piel, acho que um problema virosa, alguma coisa assim, não pôde vir pro jogo. E o terceiro teve um incômodozinho, o adutor, se eu não me engano, e não pôde treinar ontem e ficou fora do jogo de hoje. Então, assim, nós estamos tentando diminuir um pouco o elenco, fazer um pouco mais enxuto, pra todo mundo ter minutos pra jogar, estamos tentando incluir alguns jogadores da base, como se viu o Roger hoje, o Sidney sendo convocados, dar valor pra esses jovens, pra tentar potencializá-los, né? Não sei se ainda é o momento exato ou não, mas eu acho que se nós não testarmos agora, né? Mas vem acompanhado da responsabilidade do resultado. Então, nós construímos bem o resultado, conseguimos fazer mudanças experimentais, né? Tanto que o Juba volta, vai e começa como ponta de tripé no meio, depois volta pra lateral esquerda, pra entrada do Diego Rosa nessa função, nós temos que ajustar, fazer trabalhos mais de balanço, pra ter uma marcação melhor, tentar roubar a bola mais rápido do adversário, ficar mais tempo com ela e ter o nosso ponto forte, que com o meio campo que nós escalamos, você tem que ter a bola, não dá pra você ficar sem ela. Então, precisamos recuperar rápido a bola e ter um pouco mais de paciência pra jogar. No começo tivemos muita paciência, trocamos muito passe e não entramos nenhuma vez na linha deles, aí também não faz sentido só, né? Até como adaptação, como começo de temporada, ok, mas nós temos que ser mais vertical. Depois, o time parece que se soltou, aí começou com menos toque, chegar mais à última linha do adversário. Aí eu acho que fica melhor assim. Mas vamos encontrando soluções, não vai ser sempre que nós vamos jogar no mesmo sistema, porque às vezes quando você troca jogadores, você não tem, né? Hoje nós tínhamos quatro jogadores por dentro que sabiam tratar muito bem a bola. Então, aí a gente usa essa formação. E tem jogos que provavelmente você não vai conseguir usar essa mesma formação por característica dos jogadores dentro do campo. Olá, boa noite Rogério, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Estou tranquilo. Melhor, né? Um dia hoje bacana. Duas perguntas em um. O Bahia jogou numa intensidade que poucas vezes conseguiu jogar em 2023, ao longo da temporada toda. Poucas vezes mesmo. E uma coisa que chamou a atenção eram críticas constantes suas, não críticas, mas eram anotações que você falava aqui pra gente, em relação à comunicação do time, entre eles, né? E hoje eu ouvi muito essa comunicação, muito gestual, muito, sabe? Não só com você, mas eles falando entre eles, sobretudo a dupla de volantes, os dois, entre aspas, laterais, né? O que é que isso tá na conta dessa pré-temporada, né? E se você esperava conseguir o time, num primeiro jogo de temporada, com apenas um pouco de tentamento, conseguir executar essa intensidade, sobretudo no aspecto defensivo, assim. Eu acho que hoje, concordo com você, defendeu melhor, eu acho que há diferença entre as duas equipes, tá? E a gente necessita mesmo do resultado. Mas eu acho que hoje a gente defendeu melhor, marcou melhor, se postou melhor. Eu acho que é uma formação bem diferente do ano passado, e que requer muito treinamento ainda, mas nós temos ainda esse tempo pra melhorar, pra evoluir, pra ajustar, principalmente não ter buracos pra entrar, o adversário entrar por dentro no jogo. Eu gostei do que ouvi, mas nós temos que ajustar muito mais ainda, nós temos que fazer muito trabalho de linha, sub-linha, mas já foi bem mais compacto, um time bem mais compacto, não precisamos defender tão baixo hoje, em momento nenhum, praticamente, no jogo, eles chegaram duas ou três vezes todos de contra-ataque, né? Mas o fato de falar mais é que é natural, o Caio é um jogador muito comunicativo, é um jogador que, o Caio foi dar boas-vindas pro Cuesta. Vou ser breve, a Solids é a única plataforma completa de verdade que possui todas as soluções que você precisa. Falou, o que você precisar, eu tô à disposição pra te ajudar, mas faz um dia só que ele tava aqui, ele tá um dia mais velho que eu conheço aqui no clube, você tem uma ideia como ele pode conversar. E ele fala, canta o jogo bem, é um jogador que domina bem aquela área do campo, né? O Everton, com a qualidade dele também, é um jogador que se comunica bem, eu acho que isso ajudou bastante. E eu esperava que a gente fizesse uma boa atuação, eu acho que a diferença técnica entre as duas equipes se mostrou dentro do campo de jogo. O que a gente não pode se iludir é que esse placar, eu acho que nós temos no sábado já um compromisso bem mais difícil, do que eu vi até agora, eu assisti o jogo do Bahia de Feira contra o Jacobinho, né? E eu achei já uma equipe, o campo é um pouco menor, gramado sintético, rápido, acho que às quatro da tarde o jogo, calor, nós não podemos repetir o mesmo time, por exemplo, nós vamos fazer algumas trocas, né? Então, nós temos que dar bastante atenção nisso, porque lógico que o objetivo é ganhar jogo após jogo, mas o objetivo macro é chegar bem no momento mais importante da temporada, que são tentar chegar às finais, tanto de Copa do Nordeste quanto do Campeonato Baiano, e iniciar o Campeonato Brasileiro com o time inteiro, né? Sem ter desgastado tanto os jogadores. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito dos atletas que desceram, que retornaram mais cedo, e qual foi o relatório passado pelo Rogério Ferreira, nas duas partidas, o que você viu desses atletas, o que é que pode acontecer com o futuro desses quatro que voltaram na temporada? Boa noite, vocês chegaram bem de Manchester? Chegamos. Isso é impossível, né? Eu não tive conversa com o Rogério, eu acho que o Sub-20, eu segurei daí jogadores, mas eu acho que a comissão saiu de férias junto com os jogadores. O que eu pude é assistir os 90 minutos do primeiro jogo, ao vivo, nós assistimos lá em Manchester, de madrugada, e o segundo jogo nós estávamos viajando, eu vi os melhores momentos, vi os gols e tudo, né? Mas não tem um relatório, que tem um parecer nosso mesmo, aos nossos olhos, que a gente vê cada um o que produz, e nós vamos tentar utilizar, dentro das nossas necessidades, nas posições que a gente precisa, um ou outro atleta, hoje foram três convocados, mas dois só estiveram no banco, como foi cortado, o Aleph foi cortado hoje, antes do jogo. Se a gente quiser trabalhar com um grupo mais reduzido ao longo do tempo, barate a custo para o clube, nós temos que ter uma base mais forte, né? Então nós temos que tentar começar a trazer esses jogadores. Não sei se ainda é o momento certo, mas é o momento certo de tentar, ao menos tentar, né? Tem que tentar, porque se for para não dar certo, a gente vê que não está no ponto ainda, mas nós tentamos em janeiro, fevereiro, até começo de março, e aí depois a gente vê as necessidades que a gente tem para ajustar, fazer algum ajuste de elenco, se precisar antes de fechar a janela. Mas é o que nós estamos tentando, né? Ter um time forte, coeso e com algum garoto outro, que hoje na ausência de Itaciano, na ausência de Piel, você pode dar uma chance para o Roger, dar uma chance para o Sidney, dar uma chance para um outro jogador, que eu acho que também motiva a base a crescer, que é o futuro. Se você quiser, o grupo também não vai, eu penso que vai aportar dinheiro para contratar todo mundo aqui, que não é assim que funciona, né? Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse de duas atuações individuais especificamente. O primeiro delas é a de Gilberto, que na temporada passada, ele terminou a temporada um pouco oscilando atuações ruins e, enfim, irregulares, e o do Jean Lucas, que em determinados momentos ele fechava a primeira linha de quatro, às vezes estava um pouco mais espetado, então eu queria que você fizesse a avaliação desses dois atletas. As trocas do Jean Lucas de posição é uma coisa treinada, pedida durante o treino, hora resende alterna pelo lado do Jean Lucas por dentro, hora ratão ou Biel, quem estava treinando, fez praticamente, Biel treinou até o último minuto, era para começar jogando. Biel abre um entra, essa variação é importante para não ter um ponto já marcado do adversário para jogar contra a gente. Então, o Jean Lucas fez gol, fez gol no jogo treino lá em Manchester, fez gol no coletivo ontem, nós fizemos, coletivo não, fizemos pressão, marcação, saída de jogo, cinco minutos de construção, ele fez um gol outro no treino, então é um jogador que tem boa chegada à área, tem muita força física, é uma grata surpresa, não porque nós escolhemos trabalhar com ele, mas o comportamental dele, a energia que ele tem é muito importante para a gente. E o outro que você me perguntou, o Gilberto hoje fez uma ótima partida, o Gilberto no final acho que um pouco cansado também, na temporada passada, porque ele jogou quase todos os jogos e quase todos os minutos dos jogos, e é um começo ainda de temporada, mas hoje ele atacou muito fundo, recebeu bastante, foi muito utilizado no jogo de hoje, acabou bem cansado, mas eu achei que ele fez uma boa partida, aliás, a maioria dos lances de profundidade que nós tivemos, ou foi com o Gilberto dando a profundidade, ou foi com o ataque à profundidade e com o passe do Gilberto. Então, assim, eu achei que ele foi muito bem no jogo de hoje. Boa noite, Rogério, parabéns pelo triunfo, e principalmente pela forma que o Bahia jogou hoje se portou em campo. Você chegou no clube no ano passado, num momento que era extremamente difícil de implantar qualquer ideia, qualquer estilo de jogo, e agora, nesse segundo momento, uma nova etapa, uma nova fase, você já consegue criar ideia, já consegue mostrar ao torcedor, e principalmente ao Alim, com a cara do seu trabalho e a forma de manter o Bahia jogando dentro de campo. Hoje, um Bahia com muitas variações, com alternâncias, troca de passe por dentro, por fora, cruzamentos para a área, buscando centro-avante, é um encanto de verdade de ver jogadores qualificados no meio-campo, jogando e trocando passes. Como potencializar o mental desses atletas, já que tecnicamente eles têm condições de fazer essas variações, mas como potencializar eles mentalmente para participar dessa variação, por exemplo, o Resende hoje fazendo a ala esquerda, como é que você enxerga o seu grupo para poder potencializar essa mente dos atletas para que eles estejam preparados para participar dessas variações? Eu falo uma coisa importante para eles, eu não quero perder, então, eu não vou, eu quero adiar ao máximo a derrota para a gente. Claro que no Campeonato Baiano, ele, em tese, mas não é o mesmo nível do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste é um nível mais alto do que o Campeonato Baiano, você encontra adversários de Série A de Campeonato Brasileiro nela, mas eu acho que a gente tem que viver intensamente em cada jogo, e trabalhar, principalmente o posicional da parte tática, que a gente não dá tanto valor no Brasil, que a gente diz que o jogador resolve por si só. Eu acho que se você tiver uma organização tática e com a qualidade desses, por exemplo, os quatro meninos que começaram hoje no meio, David Duarte, o que ele tem de melhor é a construção, Rezende tem um bom jogo, principalmente quando ele vê o jogo de frente, eu gosto mais do Rezende do que quando ele recebe de costas, eu acho que ele tem mais facilidade para construir o jogo de frente, Gilberto jogando um bom nível, então, assim, eu acho que melhorou, o nível do time também melhorou, o nível das peças vão melhorando. Agora, nós temos que treinar o time como um todo, porque você vai ter cinco trocas para o jogo, e nós temos que manter esse mesmo padrão, esse mesmo nível, ou ajustar quando tem trocas para mudar o estilo de jogo até, mas eu gostei hoje do controle de jogo nosso, da troca de passes. Achei que em determinados momentos do primeiro tempo, para não dizer que tem uma crítica, que a gente quis um pouco de plasticidade, deixando a objetividade de lado. E aí eu não... O que é isso? Que merda é essa, cara? O YouTube Music é um app com mais de 80 milhões de músicas oficiais. É tanta música que você poderia ficar ouvindo até o... E eu acho que a gente tem que tentar ter essa mentalidade vencedora a cada jogo. O próximo jogo é mais difícil, fora de casa, gramado sintético, tudo, né? Mas a gente tem que tentar encontrar motivação dentro da gente para a gente seguir, para a gente tentar continuar vencendo. Boa noite, Rogério. Douglas Santana, do 7.000 Bahia. Queria tratar de dois assuntos com você. Primeiro, a questão do seu aniversário. Parabéns pelos PT-Horanos. Eu ouvi publicações de vários times, inclusive do Manchester City, que te trata como uma lenda, não só nas entrevistas coletivas, como também na dedicatória que fizeram lá na rede social. Eu queria que você pudesse abordar um pouco dessa importância que o Manchester City, o grupo, tem te dado e que muitas das vezes o torcedor brasileiro acaba não te dando pela sua história que você construiu ao longo da sua carreira como goleiro e também como técnico que tem feito agora. E o segundo tema que eu queria abordar contigo é sobre a questão da divisão de base, a importância que você tem dado para os meninos. Tem muito garoto com menos de 16 anos de idade chegando agora no time principal. Qual a importância que você enxerga nisso, vendo até que você mesmo começou tão novo assim na época de São Paulo? Eu acho que essa é uma das principais questões. Eu comecei numa divisão de base e quando subi fui tratado muito bem pela grande maioria dos jogadores. Então, esse é um grupo extremamente... que acolhe muito bem os meninos. E eu acho que é importante você trabalhar um dia com o Roger, trabalhar um dia com o Cid, a oportunidade que ele teve de estar todos esses dias com a gente lá em Manchester. Foi muito legal. Agora, nós temos que também olhar com mais carinho, como um todo, a própria base tem que olhar com mais carinho para ela, fazer um mapeamento dos jogadores que têm maior destaque para terem alguns minutos, trabalhar a cada 10, 15 dias, trabalhar com a gente uma vez na semana, fazer hoje de manhã, por exemplo, 10 dos meninos foram trabalhar mais ou menos no sistema que nós treinamos durante essa semana. Principalmente pelo Roger, que quando o Biel sentiu, quando o Tassiano também não pôde estar presente. E eu sabia que... Eu achei que o Cauli não fosse aguentar os 90 minutos. Eu queria experimentar ele nessa mesma função, porque tem características parecidas. Eu vi ele tratando bem a bola no primeiro jogo, que ele tem que melhorar um pouco o condicionamento físico para ele participar, mas ele tem um bom lido com a bola. Eu repito, eu não sei se são jogadores que vão treinar agora, vão ter minutos agora, e no brasileiro, num nível bem elevado, vão conseguir estar. Mas, a princípio, a gente tem que oportunizar. E eu acho que a base tem que evoluir. Lógico, para isso a gente precisa de campos de treinamento, precisa de melhores condições de gramado. Eu acho que quando o centro de treinamento novo for construído, eu acho que tem grande chance da gente potencializar o número de jogadores futuros que irão atuar pelo profissional vindo da base. E eu acho que só funciona assim. Lá nós temos o espaço, nós temos dois campos para a base, dois campos profissionais, e muita gente para treinar. Tem muito volume de treino, então você não tem a mesma qualidade. E eu acho que no futuro, acho que está traçado pelo grupo. É revelar jogadores mais jovens, para que você não precise ir no mercado, gastar tanto em contratação, ou ter, poder trabalhar com 18, 20 atletas de bom nível. E o restante, você fazer todo o enxerto de 5, 6 jogadores, utilizar para a temporada na base. E sobre a maneira como me tratam lá, aqui também me tratam super bem, vocês me tratam super bem, e todos aqui no Brasil me tratam bem. Mas o carinho que eles tiveram para com todos lá. O zelo, nós utilizamos toda a dependência. Mesmo o tratamento que a equipe profissional do Manchester City tem, quando eles saíram de folga, aqueles dias que eles tiveram, e nós ficamos no CT, eles trataram da mesma maneira a gente. É um lugar de outro mundo, é diferente de tudo que eu já vi. E olha que eu já visitei grandes clubes ao longo da minha carreira lá fora, aqui dentro. Mas é um lugar diferente para se trabalhar. Rogério, boa noite, tudo bem? Tiago Lemes do GE. Rogério, o Everton Ribeiro é um desses jogadores que podem ser poupados no sábado? Você pensa desse jeito? E você pensa também em ter um meio campo com maior poder de marcação, já que é um jogo no calor, um estádio 4 horas da tarde, o jogador tem 34 anos. Você pensa também em um meio campo com maior poder de marcação, com outras mudanças no meio campo? Eu vou, confesso a você, que eu tenho que ainda pensar, né? Eu estudei o Jacobino esses dias, agora amanhã eu vou começar a olhar, apesar que até teve enfrentamento e algumas coisas você aproveita e já vê os dois, mas eu quero olhar com mais atenção o Bahia de Feira, olhar com mais atenção o campo, eles me disseram que a dimensão é um pouco menor, né? Ou parece, mas é um pouco menor. Nós vamos, dentro do que a gente encontrar do adversário, nós vamos tentar montar o nosso time, não agredindo a parte física, respeitando a parte física de cada jogador. Então, assim, mas eu sei que também é um confronto que é importante vencer, né? Porque aí a gente iria sete pontos e se colocaria provavelmente entre os quatro primeiros, e aí a gente teria, acho que como desenvolver de maneira mais tranquila o campeonato. Eu achava que nós venceríamos o GQ na primeira partida, independente do time que colocássemos em campo. Infelizmente esse resultado não veio e complica um pouco, a gente tem que sacrificar às vezes um pouquinho. Hoje eu tentei tirar alguns, né? Mais cedo, justamente para dar 60 minutos e 30 para outros, para sentir cada um como se encontra fisicamente. E nós vamos montar um time de acordo com as características que a gente vê, né? Do adversário. Eles têm um dia a mais, né? De descanso, né? Jogaram ontem, né? Então, nós vamos... Com certeza nós teremos alterações. Não sei quantas, mas nós teremos alterações para esse jogo. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente.